Olá amigos do Diário do Corcovado, amigos do Rio de Janeiro Online, hoje aqui dando sequência a série A Quarta Canudos. Falando de canudos, aqueles que não conhecem, infelizmente hoje a maioria das pessoas desconhecem essa história, não por acaso, é uma história que foi ocultada por ser um crime hediondo, um massacre de um país contra o seu próprio povo, essa história desde que aconteceu o massacre há 124 anos atrás, completando agora em outubro de 2021, essa história tem sido ocultada. Todo mundo aqui vai plantar, vai colher e vamos dividir igualmente. O primeiro passo era ter o que comer, sair da miséria, não é que eles não fossem capitalistas. No momento que eles puderam, que eles evoluíram, eles passaram a negociar os seus produtos, então eles vendiam e colhiam os lucros, mas num primeiro momento ele montou um grande sistema de cooperativa. E esse povo passou a ser próspero, começaram a criar cabras, começaram a produzir muito leite de cabra, vender o leite, o que excedia, a produção que excedia, depois de ter alimentado o seu povo, aliás era o que o Brasil deveria fazer, investindo em agricultura familiar e não em agronegócio, que é pop, que é tudo, mas que não é bom. Então, depois que ele alimentar o próprio povo, ele saia para vender o excedente e aí, logicamente, obtinham lucros daquilo. E nisso a comunidade de canudos foi se fortalecendo. Chegaram a exportar couro de cabra para os Estados Unidos, chegaram a produzir leite e queijo de cabra para toda a região, vendiam nas feiras e tornaram-se um povo próspero. E sendo um povo próspero, eles não precisavam trabalhar como escravo para ninguém. E o mesmo aconteceria hoje, se tivéssemos uma cultura baseada nos ideais de Antônio Conselheiro. E por ser próspero e por não ter mais que trabalhar de graça para ninguém, o povo de Conselheiro passou a ser odiado justamente por aqueles que os oprimiam, que tinham sua mão de obra de graça, etc. E tal. Certo dia, Antônio Conselheiro resolve pagar, começar a pagar suas promessas construindo ali no seu arraial uma igreja, que ele pretendia construir 25 igrejas. E aí então ele compra a madeira em Juazeiro, compra a madeira toda à vista, porque era um povo que pagava tudo à vista. E essa madeira não fora entregue. Ele cobra a madeira e o madeireiro simplesmente não entrega a madeira e com o apoio da cúpula daquela região, nada ali acontece. Inclusive o envolvimento até de um juiz, que já era desafeto do Conselheiro, que deixou que o madeireiro agisse ali como quisesse, sendo ali desonesto com o povo de Conselheiro. E aí os Conselheiristas, que eram homens destemidos e muito bravos guerreiros, resolveram buscar sua madeira à força. E avisaram ao madeireiro, se você não nos entregar, nós vamos aí buscar. E assim o fez. Organizou-se uma diligência e saíram mais de 300 homens conselheiristas para buscar o que era seu. O dono da madeireira, por sua vez, avisa ao juiz, que já era desafeto do Conselheiro, que os Conselheiristas iriam invadir a cidade para saquear a cidade, o que não era verdade. Cria-se este boato e então é chamado uma força policial de mais de 30 homens aproximadamente para conter os Conselheiristas, que foram surpreendidos na madrugada. Os policiais montaram uma emboscada. Eles que não usavam armas, os Conselheiristas, eles tinham armas brancas, facões, foices, instrumentos agrícolas. E a polícia os recebeu a bala. Logicamente, em uma luta desigual e injusta, morreram mais de 190 homens, quase 200 homens de Conselheiro e menos de 10 homens da força policial. Porém, mesmo assim, eles colocaram essa força policial para correr justamente porque eles nunca viram tamanha bravura. Não sabia de onde vinha a força daquele povo, porque eles atiravam, uns morriam e os outros se levantavam e vinham até chegar no cara que estava com a arma, tomarem a arma e matá-lo também. Mesmo tendo perdido muito mais homens do que vencido os policiais, os demais, diante daquela bravura, correram deixando aí as armas para trás. E aí começa o primeiro conflito de Canudos, o conflito armado. Nesse momento, os Conselheiristas que não tinham armas, já se armam e não entendem, não sabem por que foram recebidos a bala, justamente se eles estavam indo buscar o que era dele, o material pago. E aí começa a guerra de Canudos. Aí volta-se para o poder público dizendo que o bando de Conselheiro tinha matado 10 policiais. Aí volta uma força ainda maior, marca-se outra data e há novos conflitos. E esse conflito sempre resultando em morte e perda das forças policiais. Os Conselheiristas, por sua vez, que além da bravura, agora estavam armados, conheciam muito bem o terreno. Então, todas as vezes estavam ganhando a guerra. Até que chega ao governo federal aqui no Rio de Janeiro a notícia de que um povo rebelde nas caatingas do sertão baiano, provavelmente patrocinado por interesses monarquistas, se recusavam a pagar impostos. Lógico, eles nada deviam para o governo porque eles não recebiam nada do governo. E o governo precisaria tomar uma providência. É quando o governo manda para Canudos, e aí eu já estou falando da última batalha, houveram três batalhas, só na quarta batalha é que se venceu Canudos. Não se venceu Canudos, se exterminou. Canudos jamais foi vencida. Porque é a única história que se tem de guerra que até o último homem não se rendeu. Preferiu a morte, mas não se rendeu. Enfim, deu-se o massacre de Canudos, quando o governo brasileiro ordena que o exército brasileiro invada Canudos. E mandando, já tinha tentado com outras incursões e não conseguiram, mandando esta última com canhões de 35 milímetros para atacar aqueles casebres, aquelas casas cheias de pessoas, cheias de crianças, cheias de mulheres. Eram mais de 5 mil residências e mais de 25 mil pessoas. E todas foram exterminadas. E assim, o governo brasileiro, juntamente com o exército brasileiro, juntamente com a opinião pública, juntamente com a imprensa, porque não foi só o exército brasileiro, né? Juntamente com os interesses latifundiários da época. Então, esta é uma síntese da história de Canudos. Por esse motivo, foram massacradas 25 mil pessoas inocentes. Na época, a ordem partiu do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Ora, naquela época, os nordestinos eram vistos como subraça, e para muitos ainda hoje são, né? Por serem feios, desnutridos, incultos. Então, esse povo tinha que ser eliminado, como diz o próprio Euclides da Cunha em seu livro, para dar lugar às raças superiores, né? Apesar de ser uma imensa, inestimável obra literária, de valor inestimável, mas, nesta obra, tem-se aí a visão discriminatória a qual se tinha daquele povo. Não eram vistos como seres humanos, e sim como subraça que tinha que ser eliminada para dar lugar ao progresso da república. Diante deste conceito, tudo era permitido, inclusive o massacre de 25 mil inocentes. Destes massacrados, depois de rendidos, depois de tudo destruído na pequena aldeia de Canudos, sobraram aí algumas pessoas, talvez um número inferior ou maior, 300 pessoas. E estas foram todas degoladas, mesmo depois de rendida, mesmo depois de ter se prometido que eles teriam as garantias de vida dadas pela república. E aí, consumou-se o massacre de Canudo com a degola de velhos, mulheres, homens e crianças. E aí, consumou-se o massacre de Canudos, mulheres, homens e crianças.